Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 804, 2019, turno único, que requer seja encaminhado ao serviço de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas, a Copa Nord, pedido de providências para apresentação do relatório anual, atual, da análise de água de poço perfurado no município de Bandeira. É do deputado Carlos Henrique. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Passando a terceira fase da ordem do dia, nós vamos fazer a leitura dos requerimentos que estão aqui para serem votados. A deputada Marília Campos, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre a organização da rede de atenção psicossocial do Estado. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Também da Marília Campos, solicitando que seja realizada a visita ao centro de convivência Arthur Bispo do Rosário, no município de Belo Horizonte, para conhecer sua estrutura e as ações desenvolvidas no local. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de informações sobre as diretrizes da política de saúde mental no Estado. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Marília Campos, solicitando que seja realizado um ciclo de debates sobre os desafios atuais na execução da política de saúde mental do Estado. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Arles Santiago, solicitando que seja realizada audiência pública para debater o planejamento da rede de atenção e oncologia em Minas Gerais, tendo em vista que as regiões de saúde de Patinga e Montes Claros, devido à metodologia do Inca, ficaram com recursos proporcionalmente menores. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, ainda está aprovado. O deputado Mauro Ultramonte, também solicitando que seja encaminhado ao Ministério Público Estadual as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e beneficiários do IPSENG. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Betão, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a urgência e emergência do Hospital João Penido, localizado em Juiz de Fora. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado. Do deputado Dr. Jean, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a urgência da instituição das 30 horas semanais para os profissionais de saúde. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Nós passamos à presidência, ao Dr. Wilson, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer, em termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda em Belo Horizonte e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o valor total da dívida do Estado com o Ipseng, requer ainda que seja informado desde quando a contribuição patronal de 1,6% para assistência à saúde não está sendo repassada ao Instituto. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para apresentar um cronograma de pagamento dos débitos do Ipseng com as entidades conveniadas ao Instituto na prestação de assistência à saúde. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer que seja encaminhada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para elaborar um plano de recuperação para a instituição, tanto no que se refere à assistência à saúde do servidor público, quanto em relação à Previdência. Requer ainda que o referido plano seja encaminhado a esta comissão. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer que seja encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para proceder o pagamento imediato dos débitos da instituição, com todos os hospitais a ela conveniados. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Carlos Pimenta. Obrigado, doutor Wilson. Para receber, nós temos aqui dois requerimentos do doutor Jean, solicitando que seja realizada audiência pública para debater a suspensão do atendimento médico no pronto atendimento do Hospital São Vicente de Turmalina. e da delegada Sheila, um requerimento que está sendo recebido hoje, pedindo para ser encaminhado ao secretário municipal de saúde de Juiz de Fora, pedido de informações sobre os motivos da demora na retomada do atendimento de urgência e emergência do Hospital João Penido. Antes de terminar, nós queremos anunciar e convidar os companheiros deputados, doutor Paulo e doutor Wilson, para a reunião extraordinária que vai ocorrer hoje à tarde, às 14h, 14h30, então, hoje estaremos recebendo o secretário de saúde e a sua equipe, que estará decorrendo sobre o resultado de Minas Gerais... É hoje, não? Desculpa, 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 desculpa. Se torna sem efeito, então. Então, a reunião extraordinária, hoje, às 14h30, para debater o iminente fechamento do Hospital Santa Rosália de Tioflotônia. Será hoje, às 14h30. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Muito obrigado.